E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Então, velho, mano, tô fazendo isso daqui é por vocês, tá, velho? Porque isso, mano, é muito caro, velho, um servidor VIP desse... Eu não sou de tá comprando, tá, velho? 500 Robux é um servidor, é muito caro, velho, muito caro mesmo. Mas eu tô fazendo isso, é por vocês, velho. Vou ensinar aqui a vocês, beleza? Quem joga pelo celular, como tá entrando no servidor VIP. E também vou tá comprando aqui o servidor VIP deste mapa. Esse mapa aqui, galera, é o último mapa que teve aí o último item grátis, entendeu? Desse novo evento que tá acontecendo aqui no Roblox. E esse mapa, ele pesa muito, mano. Pesa muito mesmo. Tanto pra galera que joga aí pelo notebook, PC, principalmente celular, que não é muito bom. Trava muito, velho. Então, eu vou tá comprando aqui um servidor VIP pra tá ajudando vocês, entendeu? Aqui, ó, servidor VIP, eu vou tá comprando. Comprar agora. Custa 500 subbooks, mano. É muito caro, velho, muito caro mesmo. Não vou tá aqui renovando, vou tá criando aqui, ó, um link. E esse link eu vou tá deixando na descrição aí pra vocês, entendeu, velho? Vou tá colocando um comentário fixado também aí do vídeo. E vou tá colocando aqui no meu grupo. Então, você vem aqui no meu grupo que você vai tá conseguindo entrar aí no servidor, entendeu? Eu venho aqui e vou tá anunciando que tá aqui, ó. Esse aqui é o link do servidor, mano. E agora é o seguinte, mano, eu vou tá aqui, ó, entrando no celular, velho. 3, 2, 1, alô, som, testando. Pronto, já sincronizei, velho. Tô aqui no celular, entendeu? Na minha conta. Então, basicamente, pra você tá entrando no servidor VIP, você vem aqui nesses três pontinhos. Você vem aqui em grupo e você precisa tá no meu grupo, é claro, né, velho. Tá aí, ó, os seus grupos, você entra no meu grupo. E o link, galera, vai tá aqui, tá vendo, ó, no anúncio. Então, basicamente, é só você tá clicando no link que, basicamente, você vai pro mapa. Aí, você foi pro mapa oficial aí, beleza? É o mapa do... deste mapa aí, né, pra você tá pegando o item, mano. E, mano, vai te ajudar bastante, velho, isso, mano. Você tem como tá entrando, beleza? Em servidor VIP, tá liberado pra todo mundo. Quem é do celular também consegue entrar. Como vocês estão vendo, eu vou tá entrando aqui, né, velho. Dessa forma aqui, eu ensinei a vocês. Só vou esperar um pouquinho aí, ó. Já tá entrando, e aí, o mapa, mano. Agora, pra quem não tá conseguindo entrar aqui através do meu grupo, mano. Você pode tá conseguindo entrar através do Google também, né, velho. Então, eu vou tá saindo aqui. Vocês podem ver que eu tava ali, né, sozinho no servidor. Você pode entrar através do Google também, tá, velho. Mas, é claro que você tem que tá logado na sua conta, né, mano. Então, você vem aqui e você tenta copiar esse link do VIP. Beleza, tá aqui. Entra no Google, você tá no celular, né. E entra aí na sua conta do Roblox, mano. Quando você for entrar na sua conta do Roblox, vem aqui nesses três pontinhos e clica aqui para computador, entendeu? Que vai tá simulando como se a gente tivesse em um PC, velho. Então, é só dar um zoom, vem aqui nesses três pontinhos e entra também aqui no grupo, né. Vem aqui no grupo. E é do mesmo jeito, né, mano. É a mesma forma, mano. Tá aqui o grupo, beleza. Basicamente, você clica aqui no link e pronto. Você vai tá entrando aí automaticamente no Roblox, né, velho. Não do Google, mas o próprio aplicativo aí do Roblox, velho. Vocês podem ver que tá funcionando. É isso. Essas são as duas formas de você tá entrando no servidor VIP. E eu comprei um servidor VIP pra ajudar vocês aí, mano. Eu espero que ajudem. Deixa o like pra fortalecer. Valeu, falou. E tamo junto, rapaziada. Fui.